É interessante isso daí porque, por exemplo, teve um convidado que a gente recebeu aqui, eu não lembro se foi o Ryan, ele falou assim, eu cheguei a só estudar, ele era novo, cheguei a só estudar enquanto eu morei com meus pais. O grande problema é que assim, eles não veem você dentro do quarto estudando, muitas vezes eles acham que tá dando migué, ele falou que teve uma situação um dia que ele tinha estudado umas 5, 6 horas direto lá no quarto, e falou, nossa, como eu tô cansado, deixa eu ver algum vídeo aqui no YouTube pra relaxar, bem na hora que ele colocou o vídeo, o pai abriu a porta, ele falou, pô, você não tá estudando, ele, tipo, ele falou, aí você imagina a pressão que esse cara recebeu, porque ele parou pra ver um vídeo no YouTube, mas bem na hora o pai abriu a porta e viu ele vendo vídeo no YouTube, do tipo, pô, mas eu achei que ele tava estudando, e o cara estudou o dia inteiro. Não, é complicado, cara, assim, é, eu acho que, e outra coisa, quando você trabalha, você dá muito mais valor no seu tempo livre que você tem pra estudar, do que quando você tá só estudando. É impressionante. Quando você, cara, você tá trabalhando, você sabe, aí você fala, bom, agora eu tenho duas horas livre, você fala, não, cara, essas duas horas tem que render, porque eu tô, tô livre, então, pau, pau. E assim, e foi engraçado, uma história engraçada dessa de trabalhar e estudar, né, é, quando eu comecei a estudar, que foi em, que eu falei, que eu voltei a estudar pra, pra fisco agora, que foi em agosto de 2022, 22 é ano, ano par, né, ano par na Justiça Eleitoral, ano de eleição, e o período eleitoral começa no dia 15 de agosto, e cara, quem, quem trabalha ou quem tem contato com quem é da Justiça Eleitoral sabe como é que fica o negócio. Meu tio trabalha no TIA. O que que eu fazia, cara, sabe, olha a loucura que eu fazia. Porque assim, eu sou um cara, você tem que também se conhecer. Eu sou uma pessoa que eu rendo só de manhã pra estudar. O estudo tem que ser a primeira coisa que eu faço no dia. Eu não consigo, por exemplo, ah, trabalhei o dia inteiro, agora à noite eu vou estudar. Pra mim isso não funciona. Então o que que eu fiz? Eu entrava às 10 da manhã, no, 10 não, 10 não, é, entre 10 e 11 horas a gente entrava no cartório eleitoral. Eu acordava todo dia às 3 da manhã. Nossa, cara. Eu acordava às 3 da manhã, fazia um café, e das 3 e meia, assim, até a hora de eu ir trabalhar, eu estudava. Era a hora que eu estudava. Nossa, cara. Cara, eu fiz isso até a primeira fase da prova de Minas. Porque eu não tinha, não podia tirar férias, era o período eleitoral. Eu trabalhava todo dia, não tinha assim, ah, não, fim de semana eu recomendo. Não, sábado, domingo eu trabalhava também. 3 e meia da manhã? Todo dia, todo dia. Todo dia? Todo dia. Era sagrado. Todo dia. E que horas que você ia dormir? 8 da noite. Você já dormia já? Cedão, dormia, cedão. E você já estava casado? Casado. E a esposa compreendia? Cara, ela ficava, ela não acreditava, ela falava, não, hoje não é possível que você vai conseguir, ela falava, ela é testemunha, cara, ela é testemunha, porque ela falava, não, eu nunca vi isso na minha vida, eu não falhei um dia, cara. Como que é o nome dela? Marília. Marília? Deixa eu falar com você, olha, eu tiro o chapéu pra você, Marília, pra você compreender o seu marido, porque uma das coisas mais... Ela é concursada? Não. Não é nem concurseira? Olha só, além de você não ser concurseira e nem concursada, compreender essa situação é uma das coisas mais difíceis, e você que está assistindo agora o nosso vídeo, comenta aqui no chat se você tem ou não o apoio das pessoas que estão à sua volta, não precisa nem ser marido, mulher, pessoas que estão à sua volta, comenta aqui no chat se é mais fácil ou mais difícil, porque eu vou te falar, uma das coisas mais difíceis é o marido ou a esposa que não é concurseiro compreender o marido, porque você fica numa bolha, né, cara? Não, isso, eu não posso reclamar dela, porque assim, ela já tinha visto, porque quando eu estudei pro INSS eu ainda não era casado, então ela não viu, ela sabia que eu tava estudando, só que ela não viu ali o dia a dia, né? Agora, do INSS pro TRE, eu já era casado, então ela viu, tanto que quando eu falei que eu ia voltar a estudar pra física, ela falou, ai, não, ela falou, não, já sei o que que vem pela frente, né? Eu falei, não, agora eu vou, tal, e ela me deu muita força, assim, foi, sem ela na verdade não teria, teria sido impossível, né? Porque você tem que ter uma base ali, né? Na verdade, é uma vitória que é construída em equipe. Exatamente. Beleza, eu que estudei, eu que fiz a prova, mas, e quantas vezes ela levantava, às vezes ela levantava, três e pouco da manhã, ia lá fazer um café pra mim, me deixava uma xícara e voltava a dormir. Pô, cara, que da hora, hein? Legal pra caramba, né? Então, assim, é coisa que, são os detalhes, assim, que fazem toda a diferença. Sim, sim, porque, olha, imagina a compreensão de uma pessoa, que ninguém quer acordar de madrugada, já começa aí, né? Eu, nossa, cara, eu ficaria louco da vida se eu acordasse às três e meia. Você se acostuma, viu, cara? Você acredita? É, acostuma. O corpo se acostuma. Chegou uma hora, assim, eu já consegui acordar sem despertador. Nossa, cara. Chegava uma hora, eu tô te falando. E deixa eu te falar, e você acordava motivado com o pique de falar, puta, eu vou estudar, cara? A maioria das vezes, não. A maioria das vezes, não. Ah, que bom você falar isso. Não, não tem. Porque, cara, quem falasse, não, eu todo dia acordava animado, não. Mas você tem que ir pelo propósito. Você fala, não, cara, mais um dia e menos um dia. Você fala, menos um dia acordando três e meia da manhã e mais um dia de estudo. Vambora, vambora, tá chegando. Principalmente quando tá a prova marcada, igual tava Minas, assim, você já tem uma data pra acabar, né? Então, você se motiva mais. Por isso que eu falo, assim, que estudar motivado com edital publicado é fácil. É. Difícil é você estudar sem saber quando vai sair a prova. E é esse estudo que faz passar, na minha opinião. É assim, não, eu vou começar a estudar agora, não sei quando vai ser a minha prova. Eu quero que demore porque eu preciso montar minha base. Agora, o pessoal hoje em dia é muito imediatista, né? É. Turma do TikTok, do Rio.